O que é o Engenheiro Agrônico? Sou sócio-proprietário da Fazenda Santo Antônio, que fica no município de Jataí, Estado de Goiás. E eu cultivo soja. Nós estamos aqui na região desde 1983, quando meu pai, imigrante do Rio Grande do Sul, de pequenos produtores, chegou na região, adquiriu essa área e hoje nós fazemos a sucessão dos negócios da família. Hoje a Fazenda Santo Antônio cultiva 2.800 hectares de soja e 2.300 hectares de milho safrão. Nós agricultores enfrentamos muitos desafios que antecedem o plantio e logo após o plantio. O portfólio de soja da Corteva tem nos auxiliado muito a superar esses desafios e que exigem tecnologia, produtos confiáveis, que nos deem as respostas que nós precisamos para que nós possamos alcançar altas produtividades. A Corteva tem sido uma grande parceira da nossa fazenda e dos nossos negócios. E ela faz parte praticamente de todos os processos produtivos, desde a parte do manejo pré-plantio, as dessecações através dos herbicidas, também faz parte do tratamento de semente, através dos inseticidos, dos protetores da semente. Também nós usamos inseticidas, nós usamos fungicidas, ou seja, todos os defensivos agrícolas que nos dão uma certa segurança em relação às adversidades que nós vamos enfrentar após o plantio. A parceria entre a Corteva e o condomínio Raganin já vem de longos anos, desde o lançamento dos principais produtos e vem se construindo e continuando por conta de diversos lançamentos, produtos inovadores que estão a cada dia mais agregando em produtividade e permitindo que eles explorem mais ainda o potencial produtivo de suas áreas. Dentro do portfólio de soja da Corteva, atendemos o condomínio Raganin desde o tratamento de semente até o controle de ervas daninhas em pré e pós emergente e trabalhamos também o controle fúngico. Nós temos a linha de herbicidas utilizada, o Verdict Max, que é o Graminicida, temos o Pacto, como um pós emergente, principalmente no controle de buva e o Paxel, que vem na dessecação de pré-plantio, controlando ervas largas para a dessecação e um controle muito efetivo de pré-emergentes, tanto de folhas estreitas como folhas largas. O objetivo desses produtos é entrar com o plantio já com talhão limpo e mantê-lo limpo até o fechamento de rua, até o fim do ciclo da cultura. Isso evitando a mato-competição contra a água, competindo por luz, competindo por espaço, por nutrientes. Dentro do ramo de fúngicos, trabalhamos o manejo campeão, onde nós englobamos os produtos Approach Power, Vessalia e Viovan. Nós objetivamos desde medidas protetivas como também radicativas, então, trabalhando um manejo completo para que ele possa explorar o máximo potencial produtivo dentro de cada área de produção dentro da sua fazenda. A Porteba tem sido uma grande parceira, tem nos fornecido genéticas que nos dão um potencial produtivo compatível com toda a tecnologia que nós usamos. E esperamos que essa inovação e essa parceria continue por muito tempo, porque a gente precisa ter segurança e precisa produzir. O foco principal hoje é o aumento da produtividade. Para isso, nós temos ferramentas muito boas, desde a genética, de alto potencial produtivo, até as tecnologias que estão disponíveis para nós utilizarmos. E, num segundo momento, sim, aumentar as áreas, se isso for possível. O condomínio Raganin é muito receptivo a todo o time técnico e comercial da Corteva. E, com isso, por conta da sua credibilidade com os lançamentos, ele sempre está de portas abertas para testar novos produtos, estar conhecendo em sua realidade. Isso, além de gerar resultado para dentro do condomínio, acaba gerando resultado na região também, por conta da união que os agricultores têm entre eles. Então, os manejos são compartilhados e são discutidos. A perspectiva da Corteva, dentro do condomínio Raganin, é continuar atendendo sempre, com mais produtos, com maior eficiência, trazendo sempre novidades, trazendo produtos que realmente vão agregar em seu negócio, e isso através de um serviço, de uma prestação de serviço técnico, presencial, ajudando a equipe aqui com tecnologia de aplicação, a visita presencial e acompanhamento, e uma perspectiva sempre de crescimento, de uma parceria, uma relação de ganha-ganha, onde a gente leva sempre o que tem de bom e que cabe dentro do manejo do nosso cliente. Eu espero que a Corteva continue acompanhando todo o desenvolvimento que vem acontecendo na agricultura, não só do Brasil, como do mundo. É através dessas parcerias de qualidade que nós, produtores, vamos conseguir produzir mais e melhor. Nós nos orgulhamos muito de ser agricultores, né? Nos orgulhamos de produzir alimentos, e muitas vezes o valor do alimento é subestimado, mas nós entendemos que além do alimento, também nós produzimos riquezas, que não se revertem só para nós, mas se revertem para toda a sociedade, para os nossos colaboradores que trabalham conosco, e isso para nós é um motivo de muito orgulho. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola, venda sob receituário agronômico, consulte sempre um agrônomo, informe-se e realize o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos, leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita, e utilize os equipamentos de proteção individual.